Se põe no seu lugar de bunda mole aí e respeita nóis, seu modinha Eles querem me atrasar, não querem aceitar que nóis tá no momento Essas fitas loucas é fogo de entender Querem falar o que eu falo, fazer o que eu faço, pensar o que eu penso Tem que trampar muito pra ser igual o VT Não é pagano de pá, entendo o que eu vou falar É uns dias na caminhada, parceiro, já passei por várias fitas Pra família é prova viva, então do lado é só os verdadeiros Só os verdadeiros fiel de fechar, e o DJ Pedro tá comigo, passando a visão Ó, ó, o refrão Eu tô chavão, no pião, trajadão de ucle Meiotão, no solzão, se chover é eu vou aqui No pião, bonitão, elegância, pose Essa sua inveja é mato, mas pra mim é mato, pode No chavão, no pião, trajadão de ucle Meiotão, no solzão, se chover é eu vou aqui No pião, bonitão, elegância, pose Essa sua inveja é mato, mas pra mim é mato, pode Essa sua inveja é mato, mas pra mim é, tá ligado Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Tá foda, velho Eles querem me atrasar, não querem aceitar que nós tá no momento Essa suíta louca é fogo de entender Querem falar o que eu falo, fazer o que eu faço, pensar o que eu penso Tem que trampar muito pra ser igual o VT Não é pagano de pá, entendo o que eu vou falar É uns dias na caminhada, parceiro Já passei por várias fitas, pra família é prova viva Então do lado, é só os verdadeiros Só os verdadeiros, fiel de fechar E o DJ Pedro tá comigo, passando a visão O refrão, eu tô chavão, no pião, trajadão de ucle Meiotão, no solzão, se chover é eu vou que No pião, bonitão, elegância pose Essa sua inveja é mato, mas pra mim é mato Do chavão, no pião, trajadão de ucle Meiotão, no solzão, se chover é eu vou que No pião, bonitão, elegância pose Essa sua inveja é mato, mas pra mim é mato Essa sua inveja é mato, mas pra mim é, tá ligado Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Mais uma, né?